O Conselho Universitário da UEL definiu hoje algumas ações depois que o governo cortou mais de 6 milhões e 200 mil reais da instituição. Na semana que vem, os nove centros de estudos deverão discutir a não adesão da UEL ao Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos Meta 4. Também será realizado um levantamento sobre impactos e consequências deste bloqueio. A UEL também quer um posicionamento oficial da APESP, Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior do Paraná, uma vez que o corte afeta a UEL, a UEM e a Unioeste. Já o governo do Paraná publicou na Agência Estadual de Notícias que as medidas não vão afetar as atividades de saúde, manutenção, higiene e segurança. E reiterou que o corte foi adotado porque as universidades não cumpriram as deliberações da Comissão de Política Salarial do Governo, que determinou o ingresso de todas as universidades estaduais no Sistema Meta 4.